Olá, este é o curso T2TI RP, módulo GED. Neste curso nós iremos construir o GED em Java. Seja bem-vindo, meu nome é Cláudio de Barros e sou eu que vou ministrar este curso. O que é GED? GED significa Gerenciador Eletrônico de Documentos. Este módulo tem por objetivo mostrar como construir o GED. Aqui nós temos a agenda do curso. Nós iremos analisar o Sprint Backlog, iremos mostrar também aonde será o suporte ao curso em vídeo, iremos mostrar o DER, que é a definição do modelo de dados, o script do banco de dados, no MySQL, iremos mostrar também a estrutura do sistema. O que é o GED em si? Ele é um conjunto de tecnologias que permitem a uma empresa gerenciar seus documentos de forma digital. E quais são os benefícios do GED? Velocidade e precisão na localização de documentos, agilidade e melhor qualidade no atendimento ao cliente, aumento da produtividade, entre outros. Ok, então vamos partir para a nossa aplicação.